Um momento extremamente inquietante no processo de depuração da mente se dá quando a silenciosa observação penetra cada vez mais na percepção da superficialidade de tudo que é apresentado pela sociedade e pela própria mente condicionada. É um momento em que a percepção não é obscurecida pela depressão, pela auto-piedade, mas sim pela lógica ponderada, pela razão, pela lucidez. Os jornais, as revistas, os blogs, a TV, o rádio, os filmes, as músicas, os desfocados e imaturos comentários dos nossos conhecidos das redes sociais, os barulhentos youtubers já não dizem mais nada. Tão somente compartilham da mesma superficialidade induzida. Os acontecimentos do bairro, as promoções das lojas, o agito das academias, os embalos de sábado à noite, a política, o futebol, a moda, os repetidos assuntos dos encontros familiares, os antigos hobbies também nada mais significam. Krishnamurti, Osho, Nietzsche, Jesus, Buda, Ramana, Nisagadatta, Aurobindo, Paul Bruton, Aldo Housley, Campbell, os livrescos filósofos nacionais com seus cafés filosóficos, os gurus contemporâneos, as mensagens canalizadas de outras dimensões pelos semeadores das estrelas, os portais angélicos, entre outros tantos mais, não encontram nenhuma ressonância em nossa mente esclarecida. Aqui, a inquietude se mostra profunda, sendo que tudo mais se mostra claramente superficial demais. Há uma profunda necessidade de nutrição, de comunicação, de identificação, de comunhão, mas o que se encontra são apenas semelhantes a rotos de solidão compartilhada. Ao mesmo tempo, se dá uma necessidade de ser e de agir, visto que a vida é relação. No entanto, nossas raízes mais profundas não se contentam com a superficialidade de tudo, e o que fica é a não-ação e a permanência da assistida inquietude que espera pelo encontro com algo interno e pacificador, algo sem nome, que talvez traga com sua manifestação, um novo sentido para tudo isso que agora se apresenta sem sentido, uma graça para tudo que se mostra profundamente sem graça. Neste momento do processo, caem por terra todas as nossas incertas certezas emprestadas, e as antigas doações psicológicas e terceiros se mostram pobres demais. Fica a esperança de que, quem sabe, na continuidade desse sensível mergulho, nesse imenso mar de insoça superficialidade, a doçura do profundo imerja em sua abarcante totalidade. Até lá, o que fica é cada vez mais necessidade de silenciosa observação passiva.